1, 2, 3 Boa noite, parte o soloquizinha Vou fazer barcos com a pele deles Nossa, eu encontro uma Diana top, velho Faz muito tempo que eu não vejo uma Diana Bora lá pro gameplay, guys Tá um tirão na cara desse maluco aqui Outro tirão Nossa senhora Isso não foi muito bom, velho Deve ter puxado, na real Ah, meu Deus, o jogo já começou muito mal Opa Aí não, hein, parceiro Ah, meu Deus Nossa, esse cara tá muito cagado Eu vou guardar aqui que o Kong pode tá chegando já Nossa, tô cacetando muito essa Diana, velho Tadinha Ah, não, o Kong tá misto, tá suave Vou puxar aqui Estou nível 6, rapaziada Vou dar B aqui Na real a gente matava o cara, velho Hum, se pá que eu trollei, mano Mas é que era melhor só ir da base Não é, não foi certo que eu fiz mesmo Não tinha como ter certeza que o cara ia trolar Boa Meu Deus, o cara vai voltar Não? Meu Deus, morreu assim, velho Ah, que sad, velho Nossa, cara Será que a Diana me explode? Tô com medo disso, velho Eu devia ter feito resistência mágica Dá um tirão aí, parceiro Ah, trollei, meu Deus O que ela fez, velho? Oxi Pô, beleza então, cara Só quis se matar pro meu barril mesmo Ah, meu Deus, morri, velho Deus Deus Não Ai, deu muito bom, velho Nossa, esse jogo tá muito encaminhado, guys Joguinho aqui tá encaminhado demais, galera Ah, Evelyn Demorou muito pra ir, velho Que isso aqui, velho Nossa, não adianta fazer um hackstack protobelt, velho What the fuck, mano Ah, beleza então O que é isso aí, velho? Mano, what the fuck, guys? Que que isso tá acontecendo, mano? Tô entendendo mais nada Mano, tô com 30 force Caralho Tá bom, leva a torre, leva a torre, leva a torre Boa, boa, boa Ah, deixa eu pegar a torre primeiro, velho Tô muito forte Ahn, vou fazer uma esterac? Não, eu tenho que fazer um MR aqui, velho Pra não morrer pro Cassius também Vou ter uma morte de death dentro, cê acha? Nossa, que isso, velho Ah, que bad Não, hacktrick é suficiente, já Eu vou fazer a chamada F-Dance, mano Pra não ser brustado Que eu não posso fazer esterac junto com o Malmortius Ahn, eu vou fazer a chamada F-Dance Satisfação, nossa, pira Nossa, tô nível 3, já Que nice, velho Ahn, meu Deus, tanca pra mim, tanca pra mim Deus Ahn, meu Deus, vou morrer Eu vou morrer, velho Ahn, puta que pariu Já deu a base, velho Nossa, essa torre salvou muito Não, não vou conseguir fechar ainda Que bad, velho Vou ter que vender isso aqui, mano Tá, eu tenho ult Vamos ver Ó Boa Robote Na real, peraí, vamos ver se tem galinha aqui Tem Ai, que farm delicioso Tomou demais, velho Ai, meu Deus Ahn, pô, joguei bem Mas, velho Eu não queria ter morrido, mano Hum, ó, que isso Eita, 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 eita Ahn, vai cá, né Olha, olha, olha Agora Todo mundo fazendo isso aqui Eu não sei nem Pô, porque era Inclusive Vamos lá Tipo uma boa na hora da bem Já Não esqueçam Sempre vale, velho É uma semana Ahn, nossa senhora, velho Fui muito beitado, mano Que isso Tá bom, usar essa em flash agora Deu uma trolladinha, velho Pare de farmar, tá ligado? Se for, eu vou Se for, eu vou Nossa senhora, que isso, velho Caraca, velho Carta, você é muito roubado, sério Que isso, mano Ahn, eu consegui comer laranja A tempo Ahn, meu Deus Ele deu E, E É aqui, velho Mano, se pá Que eu Não, se eu o Tachi Não atarei não, velho Se eu o Tachi O Tidebi ali Eu ulto, velho Hum, o cara reagiu rápido, velho Se o cara tá com A loja ligada Ele morre É aqui Caralho velho, que isso? Tem muito dano mano Beleza, spoton boa Aeee Bonado velho Tá bom? Na qual você fez meus pack com o de vocês já tinham? Já precisava usar um gejo Porra Não foram gejos sim Porque se souber aqui um deles já ta garantido pra não ser Eu não consegui reativar Já sempre Eu não estou priorizando Já estamos jogando o foco né Vamos dar o jogo Eu ganhei Será que eu morro? Não Ah, eu trolei na ult Mano, eu vou só esplitar mesmo Que é impossível perder o jogo esplitando aqui nesse caso Tô muito enorme Tô muito enorme Vou descelar Eu 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 vou descelar Ah, eu vou aqui Eu vou descelar Eu vou descelar Ah, meu deus velho Eu esqueci desse cara Não, Juve Era só dar um E nele Caralho Morreu a toa esse par Mano, o farmar GP é uma das 7 maravilhas do mundo Sério, velho Tá bom Joguei muito mal, velho E o cara estourou meu barril Fui de base, leg Fui de base, leg Vou descelar Isso Ortho É一定 foi Tá bom Não, não Seus Pina É Isso Ah, o GP é muito legal, velho Nossa, a gente fez muito rápido, velho Nem vi a vida do Drake Bom, minha build tá da hora, né, guys Tá bem interessante minha build Minha build diferenciada Tomou IK Nossa senhora, vou morrer Ah, esse GP é muito legal, velho Não, 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 não Cara, que isso, velho Mano, pior que esse jogo tá muito perigoso, tá ligado Porque a gente pode perder ainda Perder mesmo, sabe Alguns tempos depois Tá, beleza Não, Juve, que isso Vamos perder o jogo Perdemos, pá Nossa, é só limpar a wave Meu Deus, já perdeu o jogo, velho É, eu fui doutar pra limpar a wave, mano Ah, que bad Meu time trollou, mano É, BDS é ruim mesmo, velho O jogo tá mal bem, tá ligado Pô, BDS é ruim, é bad demais mesmo, velho É sério, gente Acontece Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau